Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL 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 Você cortar no auge de uma campanha contra os rutis Com ataques de drones e mísseis Contra refinarias aí Você cortar o fornecimento de armas O apoio logístico especializado É um caminho pro desastre E pelo que a gente tá vendo também Isso aí eu não vou culpar o Biden Isso aí é herança maldita Como a gente costuma dizer aqui no Brasil Eles talvez saiam do Afeganistão Vão precisar sair Não tem mais jeito Não tem mais o que fazer Não tem o que justifique a presença americana no Afeganistão E aquela coisa tende a ruir A tendência é a ruir Não sei se vai acontecer Mas a tendência é exatamente essa A Erna tá falando aqui que a Rússia deu exemplo de diplomacia Deu exemplo mesmo Chamou no mesmo dia Não pensou duas vezes Chamou no mesmo dia É o que é que tem feito aqui no Brasil A gente deixa a crise crescer Mas carado O problema não é do Biden ser um fracasso ou deixar de ser Eu já não tô nem vendo a coisa dessa forma, tá gente O problema que eu vejo O medo que eu tenho É que é o seguinte É esse cara aí levar a gente pra um desastre O medo que eu tô tendo hoje em dia É esse cara levar a gente pro desastre Levar a gente pra uma guerra Ou o que quer que seja Porque ele já provou que não tem competência pra isso O presidente da república Por mais que você não goste De um outro chefe de estado Por mais que você goste Eu não gosto do fulano Ciente, meu amigo Mas tem que lembrar Que uma vez Investido do cargo De presidente da república Você representa As centenas de milhões de americanos Que o colocaram ali Então você não é mais Você não é mais, Joe Biden Você é Mr. President of the United States É outra coisa Outro As suas palavras têm uma força muito grande É o que eu já falei aqui Que eu já falei aqui Diversas vezes Eu efeito cauda de dinossauro, pessoal Eu vejo isso aqui no canal Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo Por quê? Porque esse canal Ele tem milhares de seguidores Os vídeos são vistos milhares de vezes Nós já estamos aí com uma base De um milhão e seiscentas mil visualizações por mês É um número razoável É um número razoável pra esse segmento Então eu tomo muito cuidado com o que eu falo aqui O Marcelo tá colocando aqui O Biden tá se mostrando inconsequente Espreparado, né? É Esperávamos um Sarney Mas ele tá saindo O Marcelo tá colocando um tiririca Eu acho que é pior ainda É outro Outro Deputados mais preparados ainda, Marcelo O problema todo, gente É que esse cidadão Ele tem o dedo Em armas nucleares Esse é o problema que eu tô vendo Esse é o problema que eu tô vendo Cabaé, um grande abraço pra você O Cabaé fez um artigo muito bom hoje No Velho General Já anunciei no jornal Sobre a agenda do Sergei Lavrov No Oriente Médio Gente, o Sergei Lavrov É um cara que vocês têm que conhecer, tá? Aquilo é chanceler Aquilo é ministro das relações exteriores A Rússia tem um presidente Tem um ministro das relações exteriores, tá, gente? Ali é fora de série, tá? Eles defendem realmente os interesses do país Você pode não gostar deles Mas eles defendem Cabaé, o novo logo Deve estrear amanhã Hoje não deu tempo Foi muito corrido Muito corrido É, a crise migratória também voltou Hoje ele disse o seguinte Na mesma entrevista Ele disse o seguinte Não, porque Imigrantes, não venham Fiquem nos seus países Quando um presidente da república Tem que dizer isso Ele já sabe que a situação tá perdida Tá fora de controle, gente A tendência é pros Estados Unidos É complicada É muito complicada mesmo É bastante complicada Porque Em primeiro lugar É Os gastos tão aumentando Os problemas externos se avolumando A liderança americana Pelo que eu já vi Tá se mostrando sem news Preparada Eu achava que esse cara ia pro buraco Só não esperava Pôs tão rápido Jamais poderia falar Uma coisa dessa, meu amigo Você como presidente da república Você tem que ter aí A liturgia Como dizia o Sarney A liturgia do cargo A liturgia do cargo É a mesma coisa Eu vivo falando aqui No canal Ate da Guerra Eu não falo de outros canais O pessoal vem aqui perguntar Não, o canal O que você acha do tal? Não falam nada, gente Se não for pra elogiar E a gente elogia os canais parceiros Elogia o Velho General Pacto de Defesa Bom Combate Se não for pra elogiar Eu não falo nada Porque tem o efeito Calda de dinossauro Eu vivo falando isso aí pra vocês O presidente da república É por aí Entendeu? Então eu acho assim Eu tô muito preocupado realmente Com a situação que a gente tá vendo Tá vivendo hoje E eu não sei Aonde essas coisas vão parar Eu tenho muito medo Do rumo que elas podem vir a tomar Tenho bastante medo disso Eu acho que o Putin Como é um cara muito safo O Putin é um cara muito safo Eu acho que ele vai chamar o embaixador Vai usar os back channels aí Pra conversar com os Estados Unidos Mas eu não acho que a coisa Vá correr a bom termo Nos próximos quatro anos Se esse cara terminar o mandato não Eu não sei quanto tempo que a vice leva Gente Eu não sei nem se ele cai É cedo pra dizer também Pessoal Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Que é muito importante O Jorge Suárez tá aqui na live Essa live só parece coisa complicada É impressionante as lives O Putin tá também Vocês não vão se pegar aí, hein, pessoal Então, gente Deixa eu falar um negócio pra vocês A gente analisa que O arte da guerra trabalha com tendência Eu trabalho com tendências Eu não trabalho com fatos consumados Então, eu mostro uma tendência Eu falo, a tendência é essa Não tem fato consumado aqui Qual é a tendência? É uma política descontrolada Errática Com altos gastos, tá? E uma economia que não tá indo bem Então, é a receita pro desastre Se vai pro desastre ou não, não sei Clintão do Sax aqui Mas cada coisa que me aparece nessa live Pelo amor de Deus Eu vou contratar aí Eu vou contratar A segurança Que não é possível, cara Vou contratar o Bop Pra fazer a segurança dessa live Que me aparecem umas coisas aqui Clintão do Sax agora Meu Deus do céu Grande abraço aí Então, gente Eu coloco as coisas Dessa forma Eu não sei O pessoal tá falando da Kamala Harris Mas o cara tá se revelando Tão desastroso Que talvez ela seja a solução Não era pra fazer isso, gente A gente não podia ter um dia como hoje Foi um dia horrível Por as relações nós estamos falando Das duas maiores potências nucleares do mundo É isso que nós estamos falando As duas maiores potências nucleares do mundo E outra também, né Tem gente falando aí Que a ideia do Biden A ideia genial dele É bater na Rússia Pra atrair a China Eu acho que não vai funcionar É, mas é mesmo Putin é sangue frio Mas mesmo ele deve ter o nervo exposto O Biden é louco É verdade Se revelou o maluco, né Eu acho que todos os assessores sérios dele Deve ter colocado a mão na cabeça Pelo amor de Deus, cara Olha o Vladimir Putin aí Pescando na Sibéria aí, Putin Saiu de boa aí Então é complicado, gente Assim, olha Vamos começar a torcer Pra essa coisa aí Ter uma distensão Porque Eu tenho medo Do rumo que isso vai tomar Eu tenho muito medo Dos rumos que isso pode vir a tomar Uma outra coisa também Que é importante Trazer em consideração dessa live É que Olha, gente Eu falo sempre pra vocês Todos os dias A gente faz o nosso jornal da defesa Às seis e meia da tarde A gente coloca as principais notícias De defesa do mundo, né E tá aumentando A quantidade de exercícios militares E fornecimento De armamento de ponta Para aliados da OTAN Dos Estados Unidos Isso é perigoso Isso é muito complicado Eu não acho Honestamente Vou ser sincero A visão que eu tenho É que o Biden Não é páreo Para o Vladimir Putin Ele não é páreo Eu acho que ele não é páreo Tá Eu acho que ele não é páreo Vai ser uma coisa Muito complicada O Caboia tá falando aí Que ele acha que ele não tem Caboia, ele precisava Da dupla de assessoria aí Velho general Arte da guerra Pra assessorar ele Mas eu acho que a gente Não ia fazer verão ali Ali não ia A gente não ia Não ia ter Não ia ter espaço não É complicado Cantor, obrigado aí Pelos perchatos Tá, camarada Olha, gente Eu acho assim Eu coloco as coisas Dessa forma Em paralelo a isso tudo Tá acontecendo Uma coisa Com o Brasil Que muita gente Moisés Fonseca Obrigado pelo super sticker Aí, tá, camarada Um grande abraço Aí pra você Fica com Deus Grande abraço pra você Eu acho que tá acontecendo Uma outra coisa Que vocês não perceberam ainda Muita gente não percebeu Fiquem de olho Fiquem de olho Muito Olho muito aberto Nas matérias Do jornal Sputnik Aquele site Sputnik Eu notei Que de dois dias Pra cá Três dias Pra cá O Sputnik Começou a bater No Bolsonaro Eu observei isso aí Ele não tá batendo No Bolsonaro Porque acha que o Bolsonaro É bonzinho Porque acha que o Bolsonaro É do mal Porque acha que o Bolsonaro É genocida Não é nada disso É política O nome disso É política externa Meses atrás O Putin Fez acenos Pro Bolsonaro Ele fez Eu fiz vídeo disso Qual era a ideia Do Putin Onde a gente pode Observar daqui Qual era a ideia Do Putin Qual era a ideia Do Putin Bolsonaro tá no poder É candidato A reeleição Vamos cortejá-lo Ele tá sendo hostilizado Pelo Pelos Estados Unidos A gente vai cortejar Ele Ele se reelege E pode se alinhar Com os interesses Da Rússia Eu acho que seria No momento No momento Um negócio razoável Eu não sei porquê O governo Ignorou isso O Bolsonaro O Putin Pode ter recebido Uma boa oferta Do PT Esse é o fato Então Amigo Isso é negócio Tudo é negócio Gente Tudo é negócio Se o presidente Não quer tomar Ou acha que tem espaço Na agenda americana Pra ele Boa sorte É a história Do Dória Denunciar o Bolsonaro Em Ah eu fiz um vídeo Hoje falando Do genocídio Pessoal Mas é aí que tá né Genocídio não é crime Se você Dami Dizer que eu sou um crime E eu tô fazendo uma coisa Tá me caluniando Existe processo Pra eles façam um processo Agora Se a A PGR Não vai abrir Não vai solicitar A abertura de um processo Eu só lamento Cara Sorte do Dória Sorte do Dória Desculpa dizer O general Heleno Foi no Twitter Ou dizer que agora Ele vai tomar providência Tá dois anos atrasado Tá dois anos Era pra ter feito isso Dois anos atrás Desculpa dizer gente O pessoal foi Nas fraquezas O pessoal foi Essa turma toda Dória Felipe Neto As excrescências Aí da Da vida pública brasileira Elas vão em cima Porque sabem Que o outro é inoperante Né Já deveria ter sido Intimado Pelo SN Ele SN faz tempo Lei de segurança nacional Faz tempo Agora o pessoal demora Não tem que demorar Você é presidente da república Meu amigo Você tem a canetinha na mão Faça bom uso dela Use a caneta Use a caneta Não tem problema Use a caneta Com gosto Com gosto Se é um PGR Meu amigo Indicice aqui Peça o indiciamento Solicite o indiciamento Se der certo Deus Se não der O pessoal vai Colocar o rabo Entre as pernas Eu lembro Daquele jornalista Daqui alguns meses atrás Pediu pra matar Que ele queria a morte Do Bolsonaro Ele foi alcançado Pela lei de segurança Nacional Muxou Muxou A violência Gera compreensão Pessoal É a vida Isso É o que o Caboé Tá falando aqui Eles não usam As ferramentas Tá fazendo falta Nessa live hoje O Caboé O senhor está fazendo falta Aquece pro café Com defesa Essa semana Que vai ser pesado O senhor está fazendo falta Hoje aqui Caboé Senador Grande abraço aí Caboé Abração pra família Então gente Eu coloco as coisas Dessa forma Eu vejo a vida Da seguinte maneira Boa parte das coisas Que estão acontecendo É por fraqueza Do Bolsonaro Ele tinha que ter sido Mais incisivo Desculpa dizer Não estou Apoiei ele sempre A gente sempre Deu apoio aqui Mas eu acho que ele É fraco nesse ponto Ou é mal assessorado O que quer que seja Esse caso Por exemplo Olha de novo Outro Vladimir Putin aqui Vestiu a camisa E voltou pra lá Eu digo por exemplo Esse caso aí da França A França fazer tudo que fez Chamou Passou da hora De chamar o embaixador Gente Passou da hora De chamar o embaixador Não fizeram A Rússia fez isso O cara fala A entrevista Saiu de manhã Eu acordei Saiu a entrevista E tarde o embaixador Já estava no avião Lá é assim Cara O Lavrov Deve ter ligado Pra ele Meu amigo Toma o primeiro avião Pra Moscou O homem quer falar com você Toma o primeiro avião Pra Moscou É assim que a coisa Funciona Liderar isso aí Olha pessoal Vou dizer uma coisa Pra vocês Eu vou dizer um negócio Pra você Que a gente aprende Nos primeiros anos De caserna Quando eu era tenente Fui servir num batalhão Uma vez um tenente mais antigo Quase capitão já falou pra mim Fale Robson As pessoas vão testar você Nos primeiros dias Elas vão testar Se eles viram que você é fraco Vai acontecer isso aqui Vai montar Essa é a realidade Isso é assim Na vida militar Na vida corporativa Onde quer que seja A vida desse jeito Então eles perceberam Desde o começo Podiam bater Que o governo não reagia O governo gritava Mas não reagia Faltou isso aqui pessoal Caneta Caneta Aí ficou desacreditado O pessoal passou fraqueza A fraqueza Atrai agressividade Pois é Eduardo É a realidade Eu não queria falar isso Mas é a realidade Dormiram no ponto Aquele aceno do Putin O Bolsonaro tinha que responder Agora A Sputnik Tá batendo todo dia Eu olho Eu acompanho as coisas aqui A gente vê Porque é o seguinte gente Eu vou ser sincero pra vocês O meu trabalho aqui no canal É fazer uma análise É fazer uma análise De tudo que se passa no mundo Trazer pra vocês Então a gente tá de olho em tudo Sai uma notícia Que às vezes é boba O pessoal acha que é boba Não é A gente olha Opa Isso aqui Tá com cara disso Tá com cara disso E aí Olha lá O Biden Que você não sabe O que tá fazendo Ô Seu Biden Nós achamos aqui Que o senhor está Senil O senhor tem que procurar Um médico Tem algum médico A bordo dessa live Por favor Socorro o senhor Biden O senhor não sabe O que você tá fazendo Senta aí Descansa O senhor não sabe O que você tá fazendo Por favor O senhor se acalme O senhor pisou na bola hoje Pois é Não mostraram quais eram os limites Deu no que deu Eu acho assim né gente Eu acho que a gente precisa Na minha cabeça A gente precisa farejar As oportunidades pessoal A Rússia era uma oportunidade Para o Brasil Se não uma oportunidade Comercial Pelo menos uma oportunidade Política e diplomática Ela tem assento permanente No conselho de segurança Da ONU Ela pode vetar Qualquer iniciativa Contra o Brasil A Rússia é uma parceira Importante O Brasil desprezou O Brasil acha que é o Ocidente Ele acha que é o Ocidente Ele acha Eu sou ocidental Não Você não é ocidental Você é um canto Uma excrescência ali Essa que é a verdade Olha Jordânio Vou falar uma coisa Para você meu camarada Não fica triste Não Você está errado O Putin não é brother Do Lula O Putin não é brother De ninguém Ele é brother dele mesmo Ele é brother dele mesmo Para ele Tanto faz Se quem vai estar Na cadeira É o Bolsonaro É a Dilma É o Lula É o Síria É o Dória É o ET de Varginha É orca Baleia assassina Para ele Tanto se me dá Ele quer alguém ali Que atende Os interesses da Rússia É isso que ele quer Não existe isso Gente Desculpa eu falar Para vocês Eu preciso falar Uma coisa importante Eu preciso falar Uma coisa importante As nações Elas não trabalham Como a gente Elas não trabalham Como a gente Que Ah não Você Você É meu amigo Por exemplo Eu vejo assim Vai Aqui a gente tem Os canais parceiros Então tem O Cabaié O Chivertos O Moisés A gente se ajuda De amigo Além da relação profissional De amigo Essa que é a verdade Nas nações Não tem isso Ninguém é amigo De ninguém Nação é o seguinte Qual é o interesse Do momento O interesse É isso Vamos atender Vamos fazer isso aí Eu acho Na minha visão Que o Bolsonaro Perdeu uma oportunidade As frases do Cabaié Sensacional Como sempre Somos protagonistas Da irrelevância Cabaié Aproveitar que você está aqui Quando é que sai O artigo Do serviço secreto Do Paquistão Quando é que sai Que eu li Hoje está excelente Dá um alô depois Para a gente aqui O Cabaié Para quem não sabe Ele fez Ele é do Velho General E ele fez Um artigo excelente Sobre o serviço secreto Do Paquistão ISI Que é considerado Um dos melhores Serviços do mundo Um dos melhores Serviços secretos Do mundo Eu já falei aqui Em diversos vídeos E ele vai fazer Um artigo essa semana Eu já li Está excelente Não vou dar spoiler Não adianta Me pressionar André André abri teu livro Da Índia Aqui para mim Então André Vai ser muito obrigado Eu fico muito feliz Porque eu adoro O livro Vai ser lido Com muito carinho A gente vai trabalhar A Índia Esse ano Vamos ver se eu consigo Cumprir essa promessa Vou falar em Índia O Cabaié já está alertando Aqui que possivelmente O artigo do ISI Sai amanhã Se não sai amanhã Deve sair Por esses dias Vocês cobrem O Cabaié Que o artigo ficou maravilhoso E o ISI Ele opera muito Boa parte da Ásia O ISI é o serviço do Paquistão É um dos melhores Serviços secretos do mundo Da Ásia Provavelmente é o melhor O ISI O Mossad Ali está um pau a pau O ISI é tenebroso Tenebroso É tenebroso O Tim não falou nada Do Brasil Rodrigues Ele só fez a oferta O Bolsonaro Declinou Agora a Sputnik Está batendo no Bolsonaro É o platoplomo Platoplomo É, eu também acho isso Está tão preocupado Com 2022 Está deixando a política externa De lado Ele está fazendo tudo Para se reeleger A gente sabe O jogo da política É isso aí Na verdade, pessoal Só que você tem um problema Entre hoje e 2022 Existe uma cor chamada Brasil Que não pode ir para a Breca Não pode ir para a Breca Ah, bandeira Pronto Já arrumamos aqui A Mara já arrumou para a gente A Mara é fora de série Pessoal, deixa eu explicar para vocês A UISI não tem mimimi não, gente Tem gente que suspeita aí Que eles andaram fazendo operação Até na Europa Há quem diga aí Que o IISI fez operação Até na Europa Não vão confundir IISI com IISI IISI é Paquistão IISI é o Daesh Por isso que eu uso mais Daesh Estádio também era muito boa Olha, gente O Sérgio está falando que a área ideológica Adotou um discurso neocombo Por conta de um certo americanismo infantil Vou colocar meu posicionamento para vocês Eu espero Porque Tudo na vida é possível Eu espero O Ernesto Araújo Tenha uma carta na manga E consiga extrair coisas dos Estados Unidos Algumas concessões Eu espero também Que se isso não acontecer Que os americanos tenham tanto problema com Rússia e com China Que eles não tenham tempo De dedicar atenção negativa ao Brasil Eu espero tudo isso Mas sabe, gente O Brasil tem 220 milhões de habitantes São os países mais importantes do mundo E não pode ser deixado ao acaso Ele não pode viver daquilo que eu espero Eu espero uma coisa Pode ser que as coisas vão em outra direção Governar é traçar cenários Estabelecer cenários E contingências para esses cenários Tem que ter planos para esses cenários Eu estou muito preocupado, realmente Estou muito preocupado Esse aqui é um fato Eu estou bastante preocupado Com tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia Com a situação do nosso Brasil, pessoal Porque, veja bem Estados Unidos, Rússia Eles têm a vida deles Eles têm o destino deles aí São potências E vida segue Mas o Brasil não A gente tem muita coisa a perder, pessoal A gente tem muita coisa Eu realmente me preocupo muito Pessoal, não adianta o Brasil ter consideração com os Estados Unidos O que interessa é os Estados Unidos ter consideração com o Brasil E não vai ter A gente não pode olhar política externa como comadre Não é assim que a coisa funciona A gente tem que pensar nos nossos interesses Eu acho que o Brasil tem que fazer um ciúminho com os Estados Unidos Um flerte com o Rússia e com a China Para depois tirar concessões deles Não estamos tendo concessão nenhuma Tem gente que acha que o Trump foi bom para o Brasil Eu não acho, não Eu acho que o Trump só não foi ruim Mas bom não foi Desculpa dizer Eu acho dessa forma Eu não acho que o Trump foi bom Eu acho que ele não foi ruim Mas tem uma diferença muito grande Entre não ser ruim e ser bom Tem uma diferença muito grande Entre não ser ruim e ser bom Não ser ruim Você não é ruim com os outros Ser bom, você é bom com a tua família Os Estados Unidos não foi bom no Brasil não O Trump não foi bom no Brasil não Foi mais Não fez Não fez maldade Mas também não foi bem fazer Não vem com essa não Pois é, isso é mesmo Fragmentação política e falta de continuidade Agora eu penso da seguinte forma, sabe gente Eu tenho Por esse país Um amor e um carinho fora de série Então tudo é Brasil Tudo é Brasil em primeiro lugar É isso que o Fábio está falando aí O nosso tema deveria ser A minha segurança Eu mesmo faço O Brasil para mim está em primeiro lugar Gente Primeiro lugar é o Brasil Primeiro lugar Sempre foram os interesses do meu país Primeiro lugar Sputnik é um site Em português Mas é do governo da Rússia Deixa eu contar um pouquinho Do Sputnik para vocês Vou falar um pouquinho Do Sputnik aí Sputnik é o seguinte É um site Com notícias políticas e militares Eu gosto dele Mas é um site Você tem que olhar para o pé atrás Porque, por exemplo Quem fez a maior parte da campanha Detonando o F-35 no Brasil Foi Sputnik Eu nunca caí nessa Eu nunca caí Eu nunca caí nessa Obrigado, Lu Salvador Você está falando da minha verdade Então eu vejo dessa forma Eu não acredito muito no Sputnik não Eu separo as coisas Quando ele fala, por exemplo, de Mianmar Eu já sei que Algumas coisas da China Mas quando ele começa a bater No americano Eu já sei que é lorota Eu já sei que é mentiraiada Então eu não acredito muito nessas coisas não Mas Ó O Ednildo está colocando aqui Que o artigo sobre o Japão medieval Do Velho General Me ajudou muito a ver a série The Age of Samurais Do Netflix Ô Ednildo Velho General é covardia, né? Melhor blog do Brasil, pô É covardia Ali você só vai achar coisa boa Ele peneira pra caramba Os artigos aí, pô Só tem coisa boa lá Só tem coisa boa O blog é bom pra caramba Aí é covardia Você falar que o que está lá é bom É bom pra caramba A gente sabe disso Um grande abraço pra você Tem muita coisa boa Dá uma fuçada lá Na hora que você tiver um tempo Procura os artigos antigos Tem muita coisa boa Ele é fora de série Eu falo sempre Esse blog já nasceu com 6 quilos Vamos lá Vamos continuar o nosso show TRT News também Você tem que desconfiar Você tem que ficar com o pé atrás Hoje em dia, gente Vamos ser sinceros Vamos ser sinceros Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não confio em imprensa nenhuma Eu não confio na Cueca de São Paulo No Estadão No RT No New York Times New York Times tem Felipe Neto Como ídolo, né, gente? Eu não posso confiar no jornal desse aí Agora eu procuro ler Tá? Eu procuro ler É... Tudo que me aparece Aí eu tiro uma média Só que tem o seguinte, né, gente? Já tô macaco velho Que são 40 anos fazendo isso Então a gente tá macaco velho Eu olho uma coisa e falo Eu não acredito nisso aqui Eu não acredito E tem coisa que eu não acredito O cara traz pra mim e fala Eu não acredito nisso aí, não, cara Não vou levar Não vou pôr no ar Não vou falar nada Às vezes vocês veem notícia Que sai bombando Nossa, vai acontecer Eu vou dar um exemplo Que aconteceu algum tempo atrás Inventaram que a Marinha Compra a F-18 Falei, ó, eu não acredito nisso Que eu trabalhei com Teutaz, a Pravda também Vários deles aí Falei, eu não acredito nisso Tá? A gente conhece as coisas Sabe como é que funciona Marcel Eu comprava de vez em quando O grama Por que com a pandemia Parou de vir? Eu comprava de vez em quando O grama Eu acho que eu tenho Um exemplar do grama aqui Qualquer hora eu vou mostrar É hilário É hilário É hilário o grama É hilário Hilário, hilário Você lê o grama Você acha que Cuba é a Dinamarca É impressionante É impressionante Olha, Fábio Ferreira Uma pergunta Você também está entre agentes De inteligência mais eficaz Mesmo depois do Fiasco As Torres Gêmeas? Olha, gente Eu vou ser sincero Eu não vou falar nada Para detratar a CIA Não Acho que ela tem Seu valor aí Mas Eu acho que pelo dinheiro Que é gasto ali Ela poderia apresentar Mais serviços Acho que eu já disse tudo Pelo dinheiro Que eles investem ali Sinceramente Tá? Terceiro lugar Que ela vive tirando Pelo dinheiro que gastam Mossad ISI O DGI Cubano Fazem muito mais Com menos recursos Pois é, exatamente isso Desliga a televisão Pois é, é o que a gente faz aqui, Roger A gente é analítico, né? Eu não acredito em tudo que sai A gente olha as coisas Eu vi É a história do Sputnik Eu comecei a perceber Três dias atrás Chegou uma notícia para mim Opa! Nunca teve isso Por que que tá tendo isso aqui agora? Aí a gente já identificou Uma tendência, né? Começaram a bater A gente já sabe Eles batem, viu, gente? Sputnik bate, viu? Eles batem Vão bater muito Pois é A BBC tá vinculada Mas a BBC Você acha muita coisa boa Delas ali Muita coisa boa Você vai filtrar, né, Arthur? Eu sei dar o sinal Isso aqui é menos um Isso aqui e tal Esse e outro Eu procuro trazer as notícias Mais isentas Possíveis para vocês Tanto que Vocês querem ver o negócio, gente? É É O que o Caboia tá falando é verdade A CIA não é ruim Mas russa, israelense Paquistanês São bem melhores Acho que pelo custo Pelo custo Pelo dinheiro que se investe Na CIA, gente Era pra apresentar Um serviço melhor Tem a dona Exatamente isso daí Olha, Adriano Você acha que a Suprema Corte Brasileira é uma vergonha? Você ia conhecer as outras Você ia conhecer as outras Tá? Você ia conhecer as outras Boa parte Vai por mim Das lambanças Que acontecem nos Estados Unidos Hoje É culpa da Suprema Corte deles Ela não é santinha Como se fala, não Tem um jornalista brasileiro Da Cueca Ele adora falar bem Da Suprema Corte Que o juiz Fulano Fala Como se fossem Meu amigo Vamos falar o português Claro Juiz da Suprema Corte Americana Não caga cheiroso Tá? Fazem bobagem Pra cá Fizeram muita bobagem Porque se não fossem eles O Biden não chegava lá não Quem começou a liberar O financiamento Privado de campanha Irrestrito Foi a Suprema Corte Americana em 2016 Quem restringiu A autoridade Da polícia americana A partir dos anos 60 Eu tô lendo um livro Do mafioso Ele fala Isso foi a Suprema Corte Então não vai achando Que a Suprema Corte De lá é melhor Que a daqui Não É a mesma coisa Anderson Henck Eu tô que nem o General Heleno Atrasado Mas cheguei Ó O Coronel Pimentel aqui Olha O palpite dele aqui É importante Acho que a CIA E só pode ser comparado Ao FSB E o Mossad O SI E o Serviço Cubano Agem em âmbito regional Sim, mas é que tá, né? É isso Mas a gente tem que olhar também Que os interesses cubanos E paquistanês São interesses regionais, né? O importante Disso tudo E a colocação De Pimentel É muito importante Nesse aspecto É o seguinte, gente O Serviço Secreto Ele é bom ou ele não é Se ele protege Os interesses do país Eu acho que é isso Tem que ser Agora vamos ser honestos, né, gente? A CIA pisou na bola No caso do 11 de setembro Ela pisou na bola Você não tem como negar Pois é Aqui no Brasil Podemos até comemorar O fato e criticar O STF Porque nos outros países Nem tem esse debate Mas é verdade O Adriano tá falando Que a Suprema Corte É entreguista Ah, gente É difícil É difícil A gente estabelecer Um padrão Eu acho que o país todo O país todo O Brasil como um todo Ele tá mal, né? Ele precisa de uma reforma Eu acho que a gente Tá chegando Eu tava conversando hoje Até com o Coronel Pimentel Que tá aqui hoje O Pimentel é um amigo Nosso, 40 anos aí E a gente tava conversando Exatamente sobre isso Eu acho que o Brasil Ele chegou no fim No fundo do poço Da moralidade Eu acho que A mais imoralidade Do que a gente vê aí Não tem como Só que eu vejo A coisa da seguinte forma também A gente tem um problema sério Que a paciência do povo Ainda vai longe Ainda vai longe E tá quebrando, gente O país tá quebrando Eu saí pra andar hoje aí Você só vê cartazes de vende-se Em São Paulo Só tem cartazes de vende-se Só Nós estamos acabando Com um país maravilhoso A gente tá acabando Com tudo O Estado de São Paulo Está acabando Esse governador de São Paulo Está acabando Com o nosso Estado Só tem cartazes de vende-se Por aí Quero ver como é que vai Recuperar isso Não sei Felipe, obrigado Pelo super sticker Grande abraço pra você O Alexandre tá colocando Ele precisa de uma reforma O problema da reforma Meu amigo É o seguinte Nós vamos empoderar Quem faz reforma Ou a gente vai continuar Votando em ator pornô Que se vende de noiva É isso? A gente vai continuar Colocando deputado federal Como deputado federal Ator pornô Que se vende de noiva É isso que a gente quer? Porque um cara desses Tu vai fazer reforma Não vai fazer reforma É o caso das torres A Cia pisou na bola Eu vou ver Se na sexta-feira Eu indico o ruto das torres Aqui pro pessoal Felipe Cortez Se você não conseguir mandar o superchat Tem o pix aqui Se você só quiser ajudar o canal Gente, olha só Tem o clube de canais Tem o superchat Tem o supersticker Tem o pix Mas eu peço uma coisa pra vocês Só ajudem Se vocês puderem Ajuda quem pode Posso ajudar? Tá sobrando Tem um dinheirinho? Tudo bem Beleza Mas se não puder Não vá sacrificar Por favor Priorizem as suas famílias Pode ajudar Tá em condições? Não Tenho um dinheiro aqui Bacana Legal Fico feliz Porque também não vou deixar De gostar de ninguém Porque não pode ajudar Ajuda quem pode Quem não tem condições E não esquenta a cabeça com isso A gente tá aqui pra ajudar o Brasil Ô pessoal A live da Fabiana É dez horas Arrega pra vocês Vocês vão lá pra ver a moça Tô ligado Qualquer hora eu vou fazer o seguinte Vou anunciar uma live No canal da Fabiana Vou combinar com ela Ela não vem Aí vocês não vão Vai todo mundo embora Eu já conheço esse eleitor Eu conheço meu eleitorado Gente Eu conheço esse público Tem um pessoal daqui O Rosenberg Vocês são safados Vão lá pra ver a moça Vão lá pra ver a moça Qualquer hora eu vou enganar você Ah vai ter live da Fabiana Aí na hora só aparece eu lá Brincadeira pessoal Um grande abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Bruno Seja bem-vindo ao Clube de Canais Tá Você vai ser muito feliz daqui Na Domingo tem live Manda um Um e-mail pra mim Pra eu te cadastrar A live é 22 horas Mas eu vou estar lá Ela vai estar lá também Eu, Hélio e Flavinho Xi Jinping Mais um aliado pra mim Ô seu Xi O senhor faz o favor O senhor não vê A assombrar minha live Que daqui a pouco Já falaram que eu sou espião chinês Aqui Já andaram falando isso Que eu sou espião chinês Pessoal Pra aproveitar que o Xi Jinping Tá aí Deixa eu falar uma coisa Pra vocês que Que é importante Né A gente procura fazer O seguinte aqui Fazer o canal O mais Lexotan brutal Esse Lexotan Quem toma é o Biden Se não toma Tá precisando tomar A gente procura fazer O canal Da forma assim Mais isenta possível Só que algumas bolas Que nós levantamos Aqui no canal Você não vê em lugar nenhum Porque o pessoal Não quer Não tá afim De fazer uma análise isenta Eu vejo Quando eu analisava O F-35 Eu sempre falei Que é um bom avião Porque eu via Que as coisas Que estavam Detratando ele Eram informações De propaganda Eu não posso levar Isso a sério A mesma coisa Quando a gente bate Nos Estados Unidos É porque a gente Tá vendo a decadência americana Eu não tô vendo Eles conseguirem dar ré nisso Quando a gente falou A China Porque tão fazendo o certo Isso aqui é a verdade A Rússia tá fazendo o certo Pro país deles Eu gostaria Que o meu país Fizesse o certo Pra si Mas a gente não vê isso É a China Tá nadando de braçada Quem vai se dar bem Com essa brincadeira toda É a China Pessoal Eu não tenho a menor dúvida disso Mil e novecentos likes Pessoal Vamos chegar Nos dois mil aí Vamos chegar nos dois mil Porque vocês ajudam o canal Tá Vamos chegar nos dois mil likes Que aí vocês ajudam a gente O canal O canal é pro Brasil A gente ajuda o Brasil Tá sempre trabalhando Pelo país aqui Gosta do Brasil O Biden O Biden e o Putin Se detestam Pessoal Mas eu tinha falado isso Eu fiz vídeo aqui Avisando Que ia ficar difícil A relação Estados Unidos e Rússia Porque os dois líderes Não estavam bem Eu já tinha avisado Eu cantei essa bola Quem pegar vídeo do canal Vai achar Tá Vai achar isso aí Gabriel Todos nós amamos o Brasil É verdade Um grande abraço pra você Mas o que eu tento fazer aqui Exatamente É mostrar É A gente tentar descobrir um caminho A gente tentar descobrir um caminho Ó o Érico aqui Gostei da frase O Ocidente está refém Do socialismo afrancesado É verdade É verdade Pois é Eu acho isso também O Ocidente perde tempo Dando bola com ONGs E lacrações E agora chegou ao poder Chegou ao poder Um cara que na verdade Defende essas coisas O Biden está lá pra isso Ele foi posto pra essa turma Agora vamos ver Como é que vai ficar Para a gente Na minha visão Minha visão Felipe Obrigado pelos perchatos Felipe é monarquista Um grande abraço pra você A ideia da monarquia Ela vai Ela vai crescer Gente Eu tô vendo aí Eu tô vendo aí Que ela vai crescer Eu Olha gente Eu penso assim É Eu coloco as coisas Dessa forma Né Na minha visão Os Estados Unidos Acordaram Recentemente Por um pesadelo Né Do seguinte cenário A China tá aí É uma realidade Econômica Política Militar Tá se tornando Uma realidade diplomática Eles não sabem lidar Com isso A visão que eu tenho É essa daí Eles não estão sabendo Lidar com isso Eles não entendem A China Eles não entendem Então Eu não tô atirando Pra todo lado Eu acho que vão resolver Eles acham que Por exemplo Aquela turma da Califórnia Do Paz e Amor Tudo é bom Tudo é bacana Né O Amig Essas coisas Eles acham que eles vão chegar No Saudita Para de jogar bomba Lá no Do No Nos Rutiski Se não Não sei o que A Arábia Saudita Já tá indo atrás De comprar drones Da Turquia Pessoal Eles querem comprar Drones da Turquia Então é difícil Né Não sei Felipe Se a fala do Biden Vai desenhando A política bélica Dos Estados Unidos Eu só acho A visão que eu tenho É que eles estão perdidos Na minha visão Ele tá perdido Eu vou tentar chegar Em 2.500 likes Pessoal Porque aí vocês ajudam O canal Vamos tentar chegar Em 2.500 likes Aí vocês ajudam O canal de Estaguerra O Joelson A frase do Joelson Eu avesso China Quando o criador É esperado pela criatura O problema não é esse Gente O problema é que Não é que a China Está se tornando potência Ela está voltando A ser potência Ela sempre foi uma potência Ela ficou Durante 200 anos Fora do jogo Voltou É isso aí mesmo Felipe É a frase do Felipe É essa daí Tem gente da direita Que tem aquele pensamento Maniqueísta ainda Pensamento maniqueísta É verdade Obrigado pelos perchatos Olha o que o cabaia Tá falando aí Sauditas retomaram A negociação Com a S-400 da Rússia Olha gente Eu acho assim Você tem duas lojas De material Duas quitanda Pé da tua casa Aí um dia Você vai comprar Alface na quitanda O dono brigou com você Não quer te vender Você vai na quitanda Do lado Você vai na quitanda Do lado Pra Arábia Saudita É muito fácil Ela tem o fundamental Ela tem o dinheiro Gente Tanto faz Ah eu vou comprar De essas vizinhas Ah eu não vou te vender Não tem problema Eu vou ali E compro do teu vizinho Ah é mais caro Não é bom Tá bom Mas eu aceito Eu pago O dinheiro é meu Pago o que eu tô precisando Vou comprar É isso que vai acabar acontecendo E vocês querem saber Isso vai afundar mais Estados Unidos ainda Gente Só vai afundar mais Que dinheiro vai pro adversário deles A Fátima É grande Fátima Um beijo pra você Olha gente Tem gente que tá perguntando aqui Se vem a terceira guerra mundial Eu não sei Eu não sou aquele cara De visão apocalíptica do mundo Eu não gosto disso Mas eu vou ser sincero pra vocês Nós estamos vivendo tempos perigosos Por quê? Tá se configurando Assim O quadro De que há alguém Na presidência da república Porque os Estados Unidos não sabem o que faz Não sabem o que faz Essa que é a verdade Passou da hora Do Brasil aumentar a força militar deles Passou da hora Sauditas Venda negativa americana Já se voltaram pra Rússia Turquia O Brasil poderia seguir o exemplo Só que o Brasil não entendeu ainda Gente Na minha cabeça Nós não entendemos O que está acontecendo no mundo Nós não entendemos Eu converso com muita gente E eu acho que o pessoal não entendeu Porque o que acontece Vamos lá Vamos colocar a coisa dessa forma A turma que tá aqui no canal Nós temos 2.200 pessoas a bordo Hoje É... Todo mundo Lê o velho general Durante o dia Aí vai na live do Schwartz Vem na live Na minha live aqui Vai na live do Moisés Vocês acabam tendo um quadro Geral do que tá acontecendo Vocês vão ver Vamos ver esse quadro Na Globo A Globo não vai falar isso pra vocês Ela não vai Você vai pegar a cueca A cueca vai falar A cueca vai falar Que o Putin é um mauzinho A cueca colocou outro dia Que tinha 60 cidades levantadas Contra o Putin na Rússia 60 cidades Olha só 60 cidades Acabou Acabou, gente Navalny foi pra cadeia Ninguém sabe onde ele tá Navalny A cueca foi lá Navalny Acabou em Navalny Então era tudo mentira Era mentira Então vocês vão pra esses lugares Vocês são enganados É a realidade Vocês são enganados, pessoal Eu acho que o Biden tá perdido mesmo Mas eu acho que qualquer um Que você colocasse ali, viu, gente Eu acho que qualquer um Tem um ditado na aviação Que eu gosto muito Gosto muito desse ditado Que diz que Um bom piloto Bom piloto Aquele cara que jamais entraria Numa situação Que só um bom piloto pode sair Na minha visão O que aconteceu Foi o seguinte Os Estados Unidos Entraram numa situação Que não tem saída Na verdade A saída era não ter entrado nela Agora eu falei que nem a Dilma A saída era não ter entrado Nessa situação Entraram Eu falei igual a Dilma Mas tem sentido O que eu falei A saída era não ter entrado Eles deixaram chegar nesse ponto Deixaram toda a cadeia Com a China Cadeia produtiva Facilitaram Foram deixando de lado Gastaram dinheiro Em vez de gastar Nas coisas que importam Gastaram com guerras inúteis Tentaram forçar Desprezaram bons acordos comerciais Expresaram boas vendas de armas Muito afora Trataram mal Os seus parceiros Deu no que deu Zé Geraldo Um grande abraço pra ti Meu camarada Não sei qual o pensamento Dos militares Gente Eu não posso falar em nome Dos militares Acho que cada um deve saber O que tá fazendo Eu não sei Tem muita gente aqui A gente conversa Dá o nosso recado Cada um O seu quadrado Eu procuro fazer minha parte aqui Conscientizar as pessoas Não sei Não sei gente Se é o fim de um império A gente não sabe disso Mas o fato Que eu tô notando É que eles estão perdidos É notório isso Eu peguei uma notícia hoje Ó Quer ver o negócio? Vou mostrar aqui pra vocês Vai Vou mostrar aqui pra vocês Porque muita gente Não viu no jornal hoje Eu vou mostrar Tá aqui no jornal Quer ver? Vou mostrar que fica Fica fácil de vocês verem Isso aqui Quer ver? Uma notícia que saiu hoje Sobre Trump Biden Arábia Saudita O que eu falo? Vocês tem que assistir o jornal Quer ver? Vamos lá Defense Defense One Vamos ver se tá aqui Vamos ver Aqui ó Achei Vou mostrar uma notícia pra vocês Se vocês verem como é que tá A administração Biden Tá? Olha aqui Olha o que eles estão colocando aí A ideia Para uma trégua Na Arábia Saudita É inexequível A ideia do Biden Sobre uma trégua Na Arábia Saudita É inexequível O problema é que eles não têm Só a Arábia Saudita Pra resolver Então a Arábia Saudita Afeganistão Irã China China Rússia Esse aqui é o problema E esse site aí O Defense One É um site bom Eu gosto dele Eu todo dia Eu recebo muitos boletins aí Isso é um dos que eu mais gosto É a percepção geral Dos militares americanos Eu tenho visto o pessoal Criticar ele toda semana Gente Fora os pedidos de dinheiro Sandro Silva Seja bem-vindo ao Clube de Canais Tá camarada Você vai ser feliz aqui Manda e-mail pra mim Que domingo tem live É exclusiva Então eu acho assim A gente faz a análise E ela evolui Lógico Evolui o tempo todo Nós estamos o tempo todo Acompanhando as coisas aí Mas o quadro Que se tem até o momento É exatamente esse Agora É engraçado Porque Você pega uma turma Que é mais velha E aquele pessoal Ainda acha Que estão nos anos 70 Dos Estados Unidos Potência Dos carrões Não é mais esse Esse Estado Dos Estados Unidos Existe mais Eu estava conversando Com uma pessoa hoje Sobre o que mudou Na defesa dos últimos anos Em termos de currículo Em termos de comunicação Vocês têm acesso Eu acho que É essa A nossa família aqui O Pátria O Velho General Bom Combate A gente está querendo trazer Outros veículos aqui também Eu acho que essa família toda Ela congrega A tendência de análise No mundo hoje em dia A tendência é essa daí Uma análise isenta Uma análise multifacetada Uma A gente aponta Tendências Faz painéis Existe Não vai achar um painel Desse Da Rede Globo Os caras lá vão defender Os Estados Unidos Vão defender O establishment Eles não tem interesse Disso aí A gente quer Que vocês pensem Se mudar o quadro Eu vou apresentar Para vocês aqui Pessoas Se o quadro mudar Eu vou apresentar Para vocês Se o quadro mudar Eu vou apresentar Para vocês Mas eu não tenho visto Mudança a favor Dos Estados Unidos Nos últimos dias Pois é Quer ver o negócio Quer ver O Gustavo está colocando Memorando Departamento de Defesa Instruindo os departamentos Militares A promover E proteger Os direitos LGBT Eu acho o seguinte Se a preocupação Do Departamento de Defesa É essa daí Boa sorte para eles O chinês está preocupado Com outras coisas O chinês está preocupado Com outras coisas Agora Se eles querem Gastar energia com isso Boa sorte Espero que saibam O que estão fazendo Pois é É o que o cabaia fala É informação de propaganda Olha só Saddam amigo do Brasil Iraque Grande abraço Saddam Saddam para quem não sabe Foi amigo do Brasil mesmo Ele vendia petróleo Para a gente Quando o Brasil Não tinha condições De oferecer garantias O Iraque vendia Óleo sem garantia Para a gente É uma coisa importante mesmo Saddam ajudou muito o Brasil Olha gente Eu acho assim Eu coloco as coisas Dessa forma Chega uma idade Talvez seja esse O caso do Biden Talvez seja esse O caso de algumas pessoas Que a gente vê por aí Mesmo no Brasil O que você não consegue Aprender mais Não consegue mais entender O mundo A gente vive um mundo Muito dinâmico Muito dinâmico E tem gente Que não entendeu ainda O que é esse mundo Que é um mundo complexo Dinâmico Tem gente que simplesmente Não conseguiu entender isso E vai ter cada vez Mais problemas Porque esse mundo Ele se altera A cada minuto Ele vai se alterar A cada minuto Está acontecendo muito Nos Estados Unidos Eu acho que o Biden Talvez Ele não tenha entendido Que por exemplo Brigar Tem gente que diz o seguinte A cabeça do Biden Como é que funciona Brigo com a Rússia Posso trazer China Para o meu lado Olha o que cada um Está vendo Como cada um vê Vamos lá O Biden Eu brigo com a Rússia Eu posso trazer a China Para o meu lado Cabeça do russo Esse cara está me hostilizando Eu vou tentar Me acertar com o chinês Cabeça do chinês Pô que maravilha Que os dois estão brigando Que eu vou me fortalecer Que eu vou Poupar a minha energia Isso é como cada um vê Como cada um vê Cabeça do brasileiro O americano é bom Eu sou igual ao americano Eu quero viver bem Com o americano Eu quero dar a mão Para ele O americano A mão desse cara É suja Eu não sou igual A esse cara Eu sou melhor que ele O dia que eu puder Me livrar desse cara Eu vou me livrar É assim que o mundo funciona Vocês tem que se colocar No lugar do outro Gente Eu acho que uma boa parte Da nossa liderança Principalmente As pessoas que estão Formulando as nossas Políticas diplomáticas Não entenderam Não tem essa visão de mundo O americano Ele não acha Que você é igual a ele Ele nunca achou isso Ele nunca achou isso Que você é igual a ele Ele acha que você é inferior mesmo Pois é O que se fazia em um ano Antigamente Hoje se faz no mês É difícil É o mundo que a gente está vivendo O Júnior Olha a pergunta do Júnior Por que os Estados Unidos Precisam resolver os problemas De todo mundo Cada um que se lasca Explica pra eles Não pra mim Você tem que falar isso Pro americano Não pra mim Eu sou um brasileiro Eu tenho outra visão das coisas Mas eles pensam isso Eles acreditam isso Que eles são a salvação do mundo Eles se acham Uma nação ungida por Deus Com bons valores Etc Que tem que trazer Isso dá errado Isso costuma dar problema Costuma dar rolo Costuma dar rolo Pois é, Fátima A gente tem que entrar Na cabeça dessas pessoas A gente tem que entrar Na cabeça dessas pessoas Na cabeça do chinês É isso, olha Estados Unidos e Russo Estão se pegando Vamos deixar pegar Eles podem até Dar alguma esperança Para os Estados Unidos Olha Realmente você tem razão O Russo é bandido Bate nele Que é isso aí mesmo O certo é esse O certo é isso aí Sabe qual era a melhor Política do Brasil? Chegar Despreza os Estados Unidos Namora a Rússia Daqui a pouco chuta a Rússia Namora o chinês Na hora que tá ficando legal Com o chinês Você corre pros Estados Unidos Ia funcionar A gente ia ganhar todos os lados Agora a gente não Briga com a China Despreza a Rússia E vai atrás dos Estados Unidos Aí meu amigo É a pior política Que você pode exercer É a pior delas Essa é a pior Essa história de decretar Estado de Defesa no Brasil Eu acho uma armadilha Eu acho uma armadilha Eu acho uma armadilha Espero que ele não caia Eu também acho Que eles deveriam ver O Arte da Guerra Classe aí boa É Eu sou um Coraçado velho Sou um coraçado velho Guardado lá pra casa de guerra Guardado na graxa Lá pra casa de guerra Esse cabelo branco aqui Já viu muita coisa, gente Já viu muita coisa É, mas é isso aqui Marcelo tá colocando aqui Os americanos acreditam Na doutrina do destino manifesto Que eles são o povo escolhido Pra guiar a humanidade Mas é Só que nesse caso, Marcelo Estão guiando a humanidade Pra um abismo, tá? Pra um abismo Isso que aconteceu hoje Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Isso que aconteceu hoje É grave Chamar um diplomata É coisa grave É gravíssimo É gravíssimo Isso que aconteceu O Putin Chamar o embaixador O Brasil Tinha que ter feito isso Em algumas declarações Do Macron Não fez Não fez Acha que tá ganhando com isso Não tá Tá passando noção de fraqueza O Brasil passou Para o Macron Uma noção de subserviência De fraqueza De servilismo De capacho A posição com que a França Veu o Brasil hoje É de capacho Esses nossos diplomatas Podem achar que estão Fazendo o certo Estão passando por bobos Aí fora Tá? Porque o Macron, gente Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês O Macron Tá fazendo o papel dele O Macron Tá fazendo o papel dele Eu não pago o salário do Macron Então eu não tô nem aí Com o que ele faz Eu não pago o salário dele Mas eu pago o salário De quem tá lá no Itamaraty Pra defender o meu interesse O meu interesse Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa pra vocês Essa live já tá com uma hora Vamos supor uma hora Dessa uma hora Quinze minutos Eu trabalhei Pro governo Um quarto O que você faz Tá trabalhando pro governo Então eu acho que eu tenho o direito De chegar e cobrar Uma posição proativa Do Itamaraty Porque eu não pago o salário Do seu Macron Mas eu pago Do Ernesto Araújo Eu pago de todo mundo Que tá no Itamaraty E eu acho que eles não têm feito O que deveria fazer Acho que deveriam tomar Umas aulas pro Lavrov Só que eu falo pra ele assistir O canal de Itaguerra Não assiste o Lavrov Que tá bom Tá bem Eu acerguei Lavrov E ensinou muita coisa Pra essa turma Olha só Pessoal esperando aí A candidatura Votem na bomba atômica Aí vocês me ajudam Votem na bomba atômica Que a bomba atômica Garante um futuro Pra vocês O comandante Robson Vai passar um dia E eu não estarei mais aqui Jonison Eu também gosto demais de vocês A gente faz isso aqui com amor Com carinho muito grande Eu dedico muito carinho A esse canal Muito mesmo Tiro muito da minha vida pessoal Pra poder vir aqui Muito da minha vida pessoal Pra poder trazer informações Pra vocês Essa Maria Zakarova É terrível É terrível A Rússia ali não é fácil não Cara A Rússia ali é Bota pra quebrar Bota pra quebrar Amanhã Tem um pessoal perguntando São Paulo Amanhã acho que sai um vídeo Vou ver Talvez eu faça um vídeo Do São Paulo amanhã O Macron O Macron Fã clube da Maria Zakarova Nesse canal Nesse canal Todo mundo falando dessa mulher A Maria Zakarova Pra quem não sabe Ela é porta-voz do Ministério Das Relações Exteriores Da Rússia Uma moça bonita Uma loura bonita E ela fala bem E eles defendem os interesses Da Rússia Olha gente Se o Brasil Tivesse um décimo Do nacionalismo Se boa parte Do funcionalismo Público brasileiro Tivesse um décimo Do nacionalismo russo Vida de francês Americanos Alemães Ia ficar difícil Aliás francês Alemão Podem ver o russo Caboia tá falando Que a Zakarova É gata O senhor é mais um Que vai lá hoje Na live da Fabi É que não vai Que você dorme cedo Vai lá na live da Fabi Fala que vai lá ver O comandante Mas vamos ver a Fabiana Não sei se eu vou falar Esse meu canal Eu vou falar Comandante Fala algum ponto Forte das nossas forças armadas Deve ter um plano B O plano B é a gente O povo meu amigo Se tudo pegar Quem vai morrer é a gente O Stalin fez merda Pra caramba Em 1941 No verão de 1941 Quando a Alemanha Invadiu a União Soviética Quem segurou a onda Foi o povo O plano B dos russos Era o povo Era o camponês Operário camponês Das mulheres russas O povo fora de série O povo fora de série Dionisson Compartilha assim Já tem um canal aí Chamado Cortes Do canal Arte da Guerra Rapaz me procurou Eu autorizei ele Tá Então é O que acontece Ele vai pegar Extratos do jornal Da live Bota lá E vocês assistem E é bom que Ajuda ele lá E divulga o canal também Olha aí No passado A França achava Que éramos Uma não política Agora eles têm certeza É verdade Cheguei atrasado na live O que aconteceu Ante Biden e o Putin O Biden chamou o Putin De assassino Só isso que aconteceu Obrigado Eduardo Um forte abraço Pra você Tá camarada Obrigado pelos Superchats aí É O senhor que já viu De tudo nessa vida Imagina pra gente Que é jovem Vai ver muita coisa No futuro De fato Vocês vão ver O problema Eu não sei Qual vai ser o sofrimento Atrelado Vamos ver Muita coisa Vocês vão ver Qual a bandeira Que vai estar tremulando Aqui Eu não sei Tá gente Isso é que eu já não sei Vê vocês vão ver O custo é que é o problema O custo é que é o problema Sabe Esse é que é o trauma É o custo Olha gente A vida não é fácil Só vou falar isso pra vocês A vida não é brincadeira não É O pessoal tá colocando aqui Que o Biden é uma criança Perto do Putin Não é que ele é uma criança Não é gente Ele tem aquela ilusão Ele acha que os Estados Unidos É primeiro Eu acho assim gente A visão que eu tenho É que Alguns americanos Não entenderam Não entenderam Alguns americanos Tem que você pegar e falar Vem cá meu filho Senta aqui Vem cá Senta aqui Nós não estamos mais No ano de 2003 Quando você invadiu o Iraque É a revelia do mundo Não estamos mais Nós estamos em 2021 Então o mundo tá praticamente Dividido em três potências Hoje Não é mais uma como tinha Tem três agora Luciano Haluque Obrigado pelo super chique Aqui tá camarada Um grande abraço pra você Porque vocês querem ver uma coisa Não precisa muito não gente Não precisa muito não Quer ver Quer apertar os colhões americanos Eu tenho uma maneira fácil De apertar É muito fácil Muito fácil Os Estados Unidos tem tropa No Afeganistão É só começar a liberar Liberar armamento Para aqueles Para os insurgentes lá É só começar a liberar Vocês acham Que chineses Russos Paquistaneses Eles não tem Estoques de armas Que não são rastreáveis Guardadas lá Para entregar para insurgentes Vocês acham isso Que eles não tem Estoques de armas Que você não consegue rastrear Você acha isso Porque tem Transforma aquilo Num campo de matar Americanos Gente A política externa É isso aí Se faz isso A China ajudou Os mujahidim Contra os soviéticos Nos anos 80 A China A China era comunista Ela ajudou os mujahidim Com armas contra os soviéticos No Afeganistão É o Biden fez Eu também acho Cara Que ele fez bobagem Não era pra ter falado A bobagem que falou Mas o que nós vamos fazer Fez né Agora Agora tá aí Eu lamento muito Sabe gente Eu acho que não tinha necessidade Disso tudo Eu acho que todos nós Poderíamos viver bem Cooperando Sendo felizes Mas o ser humano É isso aí Cheguei aqui por causa do professor Olavo de Carvalho Manda um abraço lá pro Olavo Olha a pele que a gente convidou Se ele quiser vir aqui um dia Será bem-vindo Comandante Tem uma visão lá na frente Suas entrelinhas falam muito A gente tenta né A gente tenta ajudar Tenta colaborar Eu acho o seguinte Eu sempre tinha um coração muito bom Procurei pra ser uma pessoa boa Junto com as pessoas que estão com a gente Tenta ajudar Tenta ajudar E mostrar Falando que ela não vai por esses caminhos Que a gente já passou por eles A gente já passou Sabe que vai dar em roubada Só que a pessoa não escuta né Difícil Muito difícil gente Tiago Monteiro Tá E coisas que vale a pena pra vocês A gente vai voltar pro Brasil Gente Pode ter certeza Mas se não tiver condição Não esquenta a cabeça Ninguém vai deixar de gostar de vocês Por causa disso É o Brasil tá preso Nesse 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 Debate teológico Não é mais de conhecimento não William Eu não sei nada Eu tento Eu tento ajudar Só A gente procura ajudar Procure entender O que tá acontecendo no mundo E passar pra vocês né A gente procura entender Ó O Miro Santos tá colocando aqui Adoro esse canal Fala a verdade nua e crua Miro Vou dizer pra você Essa é a verdade liberta Eu termino uma live cansada As minhas lives eu termino cansado Porque não é brincadeira não gente Eu fiz o jornal hoje Em 90 Em 30 minutos Você tem que dar 15 notícias em inglês E ver o tempo português Em 15 minutos Em 30 minutos Você tem que fazer isso aí Aqui Hoje vai Provavelmente uma hora e meia de live Daqui eu já jogo vocês Pra live do Moisés Depois ainda vou pra live da Fabiana Então a gente sai cansado daqui Tem dia que eu saio cansado Mas vale a pena A gente tá ajudando as pessoas Eduardo Obrigado aí Pelos perchatos Tá camarada Um grande abraço pra você Fica com Deus Um abraço na família Obrigado gente Pois é É o último estadista Que sobrou O Xi também tem jogado bem O Xi tem jogado bem O Xi tem dado show Olha Opa Prova de RM2 Estuda Estuda RM2 Pra quem não sabe É o militar da reserva Tá pessoal Aquele pessoal temporário Eu sou RM1 Ó O Eduardo Bolsonaro Foi massacrado Por parte da imprensa Quando falou que era a favor Do Brasil ter armas nucleares Só que é o seguinte Gente Agora A gente tem um canal Com 230 mil inscritos Se vocês ajudarem Nós vamos logo A 250 mil E quase 35 milhões De views Hoje Já não é mais a imprensa Que bate na gente Nós que batemos Na imprensa Nós que batemos Eu bato na cueca De São Paulo Sempre A cueca É só no pontapé Aqui A cueca É só no pontapé A gente bati na Globo News Agora nós O chicote É a gente Se o Eduardo Quisesse vir aqui E falar da bomba atômica Ele ia ser bem recebido Isso é um fato Mas eu já falei E não é o caso do Eduardo Mas uma boa parte Dos operadores Do governo Adoram As páginas amarelas Da Veja É complicado Porque a Veja Não vai te ajudar A Veja não está A favor do Brasil Não Super Hero Seja bem-vindo Ao Clube de Canais Camarada Você vai ser feliz aqui Manda e-mail Depois para eu te cadastrar A Lois Se tivesse uma guerra Se ela não for nuclear Favorece a China sim Porque cada navio americano Afundado Gente É um a menos No mar da China A conta é essa Se precisar do Breja A conta De Pequim É o seguinte Cada navio Que a Rússia afundar O navio americano É um a menos No mar da China É um a menos O navio a menos No mar de Oskost Ali no De Oskost Da Rússia É bom para a gente Bom negócio Mas ninguém quer Não vai nisso não E outra também gente Mesmo para a China Uma guerra Entre Estados Unidos E Rússia Não é bom Porque pode fechar os mares O frete sobe A China depende muito Do comércio internacional Ninguém quer isso daí Felipe Obrigado aí Pelos perchatos Tá camarada Pois é Essa cena do Conde de Monte Cristo É bacana Tudo pode ser tirado Menos do conhecimento Eu sempre falei isso daí Falo para as pessoas Com quem eu convivo Estuda Estuda porque isso Ninguém rouba de você É a paixão que eu tenho Na vida A gente estudar Tem um tempinho sobrando É que aparece muito convite Aqui E quando os amigos Principalmente Eu não sei recusar E aí a gente Se acaba Não tendo tempo Para mais nada É Manda um e-mail Gente Manda um e-mail A conta chegou Para governadores Quais as possibilidades Hoje nós vamos lá ver Olha gente Eu acho o seguinte Eu acho que está acontecendo Uma coisa muito boa Na análise Brasileira Por quê? Vocês tem aqui O arte da guerra E a gente se dedica Mais à análise internacional O forte nosso é esse Aí o que acontece A gente vai Até nove Nove e pouco Aí Sai daqui Entra a live Do Moisés O foco dele É mais a análise nacional É engraçado A gente troca as coisas Eu quando quero falar Do brasileiro Eu faço um vídeo curto E as lives Em geral São os assuntos internacionais Moisés não Ele usa mais as lives Dos assuntos nacionais E os vídeos curtos Para as análises internacionais Quem ganha? Vocês Quem ganha? Vocês Vem aqui Se interna do cenário internacional Então beleza Estou Cenário internacional Estou safinho Vou lá no Moisés Pega o cenário nacional E introjeta E assim A gente segue Eu acho que Olha O Moisés está falando Um grande salve A todos os amigos Do canal de taguer Salve amigo Comandante Farinaz Dá um abraço Na dona Camila Daqui a pouco eu vou lá Daqui a pouco eu vou lá Eu vou dar uma passada rápida Que eu tenho a live da Fabiana E depois eu volto lá também Se eu não conseguir Eu falo sempre isso gente Acontece às vezes De dois produtores de conteúdo Que são meus amigos Fazer live no mesmo Acontece É da vida isso O que eu faço? Eu assisto Pedaço de uma Pedaço da outra Depois eu pego Acabou Eu pego Vejo as lives completas lá Mas vou lá Dou like nas duas Compareço Faço um comentário Mando um abraço Porque esse ajuda Engajamento A gente cria Todo mundo ganha Todo mundo ganha Todo mundo ganha Com isso aqui Vocês aprendem A gente que cresce Todo mundo está ganhando Luiz Garanço Obrigado Depois eu olho lá Tá calma Dois, seis reais Pelo Pix Às vezes a pessoa Não tem cartão de crédito Quer doar pelo Pix Pode fazer Tem o Pix aqui na descrição Vocês podem fazer aí Se não tiver sobrando Gente Se não for fazer falta Porque eu vejo Eu sei que a situação De muita gente é difícil As pessoas estão desempregadas Isso me comove muito Eu estava andando hoje Pela cidade Eu vejo aquele monte De cartazes de vendas Dá tristeza Que vocês não tem ideia Gente Não tem ideia Que a gente gosta A gente ama isso aqui A gente ama isso aqui Me dá tristeza mesmo Olha o Moisés de novo Daqui a pouco Apareço lá Moisés Vai ser corrido Que depois eu vou Para a live da Fabiana Mas eu já sei que vai acabar A live da Fabiana Eu vou voltar a citar lá Eu passo lá de novo E assim Vamos levando Vamos controlando Vamos A dona Camila aí Dando a força Para a gente aqui É assim que são as coisas Gente Eu venho tentando Olha aqui Se falar em gerar um blocão De informação Mas a gente já faz Fábio Só que tem os compromissos Também O Moisés tem a grade dele Tá lá em Brasília Brigando pelos interesses Do Brasil aí Eu tenho minhas outras Atividades também Às vezes não dá Para fazer tudo junto Mas a gente procura Se ajudar Eu estava querendo Fazer um blocão Há muito tempo Já Tentei com vários Produtores de conteúdo Às vezes não dá certo Um fator ou pro outro Mas aqui deu muito certo A coisa está funcionando Tem o Cabaé Que é parceirão de anos Aí tá O Ush Vert Que está chegando aí Com a gente A gente está trazendo Mais outros produtores De conteúdo E aí vão E aí vai tocando E todo mundo ganha O país ganha com isso Mas é Olha aí Comandante Enquanto Nós governantes Infelizmente Só elaboraram Projetos de governo China e Rússia Consolidaram Projetos de Estado Isso é verdade Isso é verdade Eu mostro sempre Aquela foto Pessoal Eu falo sempre Daquela foto Para vocês Quer ver Eu vou colocar Uma foto aqui Para vocês darem Uma olhada Quer ver Vou colocar uma foto Aqui Vocês vão ver Vocês vão entender O que eu estou falando Entendeu Pera aí Vou mostrar aqui Para vocês Vou mostrar uma foto Vocês pensem Na vida de vocês Tá Pronto Essa foto aqui Olha essa foto Essa foto Essa foto Gente Para quem não conhece Aqui é o ex-senador Eduardo Batarazzo Suplicita Aqui de São Paulo Eu acho que ele é do PT Essa foto Foi batida na China Em 1976 Numa visita Que o Suplici fez E o Will Aert Fizeram Na China Tem esse livro aí Essa foto Foi batida Em 1976 Eu sempre mostro Essa foto Volto e meio Eu mostro essa foto Com a Norte da Guerra Viu Camila Você que está aqui Dá uma olhada nela Essa foto É fora de sério Porque ela diz muita coisa Quando essa foto Foi batida Essa foto Foi batida Há 45 anos atrás Em 1976 O PIB da China Era metade do Brasil Metade Hoje Passados 45 anos Dessa fotografia O PIB chinês É oito vezes Maior que o do Brasil Quando foi batida Essa foto Que vocês veem A pobreza da China A pobreza As crianças Tudo sem esperança Os adultos magros Todo mundo Com a mesma roupa Né Você vê o sofrimento Deles aí O PIB chinês Era metade do brasileiro Hoje o PIB chinês É oito vezes O nosso PIB Essa foto Diz muita coisa Pessoal Ela diz Muita coisa Pro Brasil Eu sempre mostro Essa foto A gente tem que olhar Essa foto E perguntar Onde foi Que nós erramos Onde foi Que nós erramos Rafael Lemos Obrigado aí Entrando no clube de canais Tá camarada Você vai ser feliz aqui Manda depois o e-mail Pra eu te cadastrar aqui Manda um e-mailzinho Pra mim Então gente Às vezes tem Tem pessoal Aquele pessoal da torcida Vem aqui e fala Ah o comandante Torce pela China O comandante Torce pela Rússia Eu não torço por ninguém Eu torço pelo Brasil Torço pelo meu país Mas eu coloco a coisa Da seguinte forma A gente tem que perguntar Onde é que a gente errou Onde eu errei Como é que pode Um país que tinha Metade do nosso PIB Hoje tem um PIB Oito vezes maior Aí vocês vão falar E eu já sei O que vão dizer Eu só vou falar Não O PIB é alto Mas a renda Per capita É baixa Não A renda per capita Chinesa já passou Brasileira também Cara Nós estamos perdendo Em tudo Nós estamos perdendo Em tudo Então a gente tem que Se perguntar O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Mão de obra escrava Olha gente Eu não sei se está bem assim Na China não Quem está indo para lá Está contando outra história Cuidado com as lendas Cuidado com as lendas Cuidado com as lendas Porque eu vou dizer Um negócio para vocês Muita gente Que fala da China Fala de uma China De 40 anos atrás É outra China hoje Toma cuidado Vocês não terão A decepção muito grande Diego Bem vindo ao clube de canais Tá camarada Você vai ser feliz aqui Manda e-mail depois Pessoal Eu coloco as coisas Da seguinte forma Cuidado Tem uma diferença Muito grande Entre preconceito E análise Tem uma diferença Muito grande Entre preconceito Eu me policio Para não cair nessa Eu me policio Para não cair nessa Porque Você quer ver o negócio Você pega os Estados Unidos Eu sempre falo Da decadência americana Mas a gente tem que olhar Que os Estados Unidos Ainda tem muita vela Para queimar É um país rico Eu não tenho dúvida disso É um país muito rico Gustavo Gustavo Manda essa capa Da 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 Economist Para mim Manda para o e-mail Lá É muita coisa aqui Manda que eu olho Lá Manda que eu olho Posso ter olhado Não se olho tanta coisa Posso ter olhado Mas manda de novo O box do Guerra Do Guerra Sombra Água Fresca É real Então gente Não adianta Ficar falando Olha A Fátima está falando Que a China conseguiu Tirar 650 milhões Da pobreza Em 25 anos Não adianta ficar O tempo Ah a China escrava A China Você vai falando A China escrava A China lá Só passando você Só passando E a gente ficando para trás Daqui a pouco O escravo é você Daqui a pouco O escravo é você A gente não fizer Uma autocrítica Com o brasileiro Gente O canal do Moisés É o canal Pato e defesa Já vou colocar Aqui para vocês Vou colocar aqui Para vocês Pronto Já coloquei aqui Não adianta a gente Ficar falando O tempo todo Ah a China É escrava A China é isso A China O PCC A China é comunista Comedor de morcego Já 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 meu amigo Já já Nós estamos ferrados Já já Nós estamos ferrados Estou falando Para vocês Estou falando Para vocês Nós abrimos mão Da segurança Em prol da liberdade Você não tem mais segurança Nenhuma hoje em dia Você sai numa cidade Que nem Rio e São Paulo Você pode ser assaltado No Rio de Janeiro Você morar Numa comunidade Você vai ter o gás Que a milícia Te colocar A NET Que ela mandava Tudo que a milícia Mandar Você vai fazer A liberdade A segurança A liberdade Você já não tem mais Tá A gente abriu mão Da segurança Em prol da liberdade Já já A gente não tem Nenhum Nem outro Hein gente Toma cuidado Com isso Santos Cruz Visto Lula É o Lula Que tem que se entender Com ele Gente Eu não vou Eu não Não vou comentar Isso aí não Gente Eu Eu acho que Essa aproximação Do Lula Com os militares Não vai rolar É E outra É o que o Caballet Tá falando O chinês Não aponta Arma Para os americanos Não Eles foram fazendo A parte dele Estudaram mais O pessoal Tá pedindo Você pode Estudaram mais Outro dia Um cara Falou assim Não Porque os Estados Unidos Tem as melhores Universidades do mundo China adora Manda todo mundo Estudar lá A filha do Xi Jinping Isso Bem lembrado aqui A Malha Tá colocando aqui O e-mail Para o pessoal Que tem dúvida Então pessoal Na boa Vamos ser sinceros Vamos ser sinceros A gente tem que acordar Para a nossa realidade Live sobre guerra Cibernética A gente vai fazer Luiz Schuma Obrigado Obrigado Pelos perchatos Felipe Obrigado Aí também Ô Rissi Cuidado Com esses argumentos Agora a China Tudo de bom Você tá colocando Palavra na minha boca Você vai tomar um bloco Já já Ninguém tá falando isso A gente tá falando Que o Brasil Precisa ver O porquê Que ele tá atrasado Cuidado Que mora a moderação Eu sou bonzinho A moderação não Tem 70 moderadores Cuidado Para não ser a última vez Você comenta Porque tem o pessoal Que vem e fala bobagem Que é a moderação Capa Depois fica que nem Maria arrependida Lá no meio Comandante Coloca de volta Cuidado Aqui normalmente A primeira chamada É a última Tá Não coloquem Palavras na boca Tá gente A gente pede Pede pro pessoal Analisar o que tá acontecendo Se vocês vêm aqui Pra torcer Não vem no canal Está cheio de canal De moleque aí Tem canais de moleque Que são maravilhosos Você vai entrar lá O cara vai ficar o dia inteiro Falando mal da China Ele vai dizer que o chinês É o demônio de olho puxado Que ele fez guerra biológica Que ele come morcego Que tem uma frota de chinês Pra invadir o Brasil Aqui não é pra isso Aqui é pra gente que pensa Que quer entender o mundo Quer estudar geopolítica Quer ver rumos Analisar tendências O Arte da Guerra É pra isso É um canal adulto Então A chamada na chincha Já veio Tá Eu acho assim gente Eu penso da seguinte forma Nós não podemos Nos acomodar com a nossa situação Dizer que isso aqui É o melhor país do mundo Tem um clima maravilhoso Uma agricultura Tudo isso aí vai passar O Brasil já foi o rei Da cana de açúcar Passou O rei do pau Brasil Passou O rei da cana de açúcar Passou O rei do café Passou Passou tudo isso País que investiu Em educação Em tecnologia Estão por aí Tá País que investiu Em educação Tecnologia Progresso Estão por aí Essa é a mentalidade Que eu quero colocar Pra vocês O que o Brasil Precisa pra dar Os novos passos Essa é a mentalidade Que eu quero Colocar pra vocês O que o Brasil Precisa pra dar Novos passos É tem Pessoal que distorce É aquela história Às vezes Eu procuro Não excluir ninguém Mas aí vem a moderação Lá e pega E o cara não volta Mas depois fica lá Desesperado Lá na caixa Pedindo pra voltar Essas coisas aí Eu vou fazer Mais um vídeo Sobre as armas da Ucrânia Fabrício Obrigado Pelos perchatos Aí tá camarada Gente eu tô quase Encerrando Porque a gente tem Que ir pra live Do Moisés Eu tenho que preparar A live da Fabiana Aqui Na vida não é fácil Não É acho que o que Falta é isso Gente É a visão pragmática Né O pessoal tá pedindo E-mail do canal Aí Depois eu Precisa de reforma Precisa de reforma De reforma educacional Né De ter um currículo Da gente pensar O que a gente precisa Olha Tem gente que Pensa o que O que eu penso Getúlio Vargas Eu vou ser sincero Felipe Pra mim O Getúlio Foi um dos maiores Homens públicos Da história do Brasil Disso não tem a menor dúvida Até o pessoal Que vai querer Retratar ele Não esquenta a cabeça Agora eu vejo Da seguinte forma Qual é o trauma Do Getúlio É o de sempre Que isso cai demais No poder Trauma do Getúlio É isso aí gente O trauma do Getúlio É o de sempre Eu vou falar um negócio Que muita gente não gosta Mas é verdade Getúlio ficou 15 anos Militares ficaram 20 PT ficou 14 Vocês perceberam Que tem uma coisa Em comum Isso daí Getúlio ficou A República Vera Durou 30 anos Getúlio ficou 15 anos Militares ficaram 20 PT ficou 14 Nenhum deles Deu certo no final O que esses sistemas Tem em comum Duraram demais Meu amigo Duraram demais Esse é que é o problema Durou demais Mas é O Getúlio A gente é muito grato O problema é que Durou demais Perdeu o prazo De validade Isso que eu tento colocar Aí você fala Que alguma coisa O pessoal não sabe pensar O cara só quer agredir Falar não Porque não é É pensar A gente está dando opinião Do que está acontecendo A gente está dando opinião Do que está acontecendo São análises Eu só vou encerrar E a gente vai para a live Do Moisés Todo mundo indo aqui Para a live Do Moisés No canal Pátio Defesa Só vou encerrar aqui Pois é Tem herança maldita Tem herança boa dele também Pessoal Que não podia ter durado ele mais Que não podia ter ficado 15 anos lá 15 não 18 Depois ele voltou Eu só vou encerrar Enoque Um grande abraço Para você aqui Um grande abraço André Mais uma vez Obrigado pelo livro Que você mandou Vai ser lido Por todo carinho E você pode ter certeza Que eu vou extrair Bons conhecimentos aí Link do canal do Moisés Está aqui na descrição Pessoal Link do canal do Moisés Está aqui na descrição Então gente Eu vou encerrar É o poder Quando dura demais Vou encerrar pessoal Vou preparar a live Da Fabiana Que eu estou indo para lá agora A malha está colocando aí E a gente volta amanhã Então gente Sempre com responsabilidade Com promissão Até no Brasil gente Obrigado Uma grande noite Para vocês Vamos lá para o canal Do Moisés Todo mundo desembargando Marcelo Um abração para ti André Um abração Enorma Bruno Todo mundo Olha o Xi Jinping Xi Jinping Vou comer um bastão de flango Olha o seu Renato Obrigado a noite da guerra Se embarcando Vamos se embarcar Uma boa ideia Boa ideia Um abraço para vocês Um abraço para vocês Um abraço para vocês Um abraço para vocês Tchau, tchau.